Pisei descalço aqui antes do asfalto chegar Se tô pra contar tive que assimilar O beabá, me situar, entendi que é de lei O jogo é pro jogador, não me precipitei Observei, notei, me acostumei desde criança Meu semelhante me olhando com desconfiança Entre mudança de vida, de clima, de comportamento Vi e vejo todo o tempo ao meu redor Vários talentos sem preços, castelo vem de berço Detalhe que nunca esqueço da missa, sei mais que o terço Passarela, palco, foco, televisão, ataque da seleção Devaneio um milhão, realidade um Não tenha dó só, respeito A vida tem mais valor É isso aí, como vocês perceberam É com muito estilo e nessa pegada Que nós vamos iniciar mais um Passo Cultura E pra realização do nosso programa Nós estamos recebendo hoje Fator do Imbuguaçu Jorge Luiz, seja bem-vindo ao Passo Cultura Saudações, a satisfação é toda minha Poder estar presente Nesse esquema maravilhoso aqui E vamos que vamos, trocar uma ideia E é nesse esquema que nós vamos refletir sobre cultura e sobre o hip hop Jorge, a cultura é bastante dinâmica, vários são os estilos O samba, o pagode, o sertanejo Por que o estudante de psicologia, Jorge Luiz, escolheu a modalidade hip hop? Na verdade, o hip hop veio bem antes da psicologia E como são tantos assim Como já dizia a Elisa Regina O novo sempre vem O rap é um estilo de música novo ainda Está engatinhando Identificação, me identifiquei Tem a ver com a rua Tem a ver com a molecada da periferia E é assim, a gente vai crescendo Aprendendo as coisas que tem a ver Que a gente se identifica E estou aí, até hoje, me identificando Quanto tempo de caminhada? Eu diria que uns 18 anos, mais ou menos 18 anos de caminhada cultural Posso dizer assim, né? É isso Você participou de alguns festivais, né? Faz a partilha conosco sobre esses festivais que você passou Quais as experiências que você trouxe? O que é que você acrescentou também nos festivais? O artista, ele sempre acrescenta no festival Com a sua participação e com o seu estilo O festival é como... é que nem a rua É uma escola, né? Cada festival a gente aprende uma coisa nova Artisticamente, a gente se envolve com pessoas Que vêm da mesma caminhada Pessoas que vêm de outras caminhadas também Para mim, acrescentou muito O festival me deu uma noção legal de palco De uma visão de público É uma troca? Sim, com certeza Com certeza, no festival a gente tem que dar o melhor de si O público está lá embaixo para avaliar E esperando o melhor da gente Isso a gente vai agregando para a vida também, né? Com outros artistas, como por exemplo O cantor sertanejo Ou o cantor católico Aquele membro que compõe o Ministério de Música Ele fala assim, padre, eu tenho 10, 15, 18 anos de caminhada de Ministério Mas toda vez que a gente precisa subir em um palco, né? Ou conduzir um momento cultural, um momento musical Dá aquele friozinho na barriga Isso acontece também com o rapper? Toda vez Pegar no microfone e dar um frio na barriga É uma questão de responsabilidade, né? A gente sabe que tem uma responsabilidade A gente vem, a gente não pode falar qualquer coisa A gente não pode agredir Respeito à comunidade Respeito, exatamente Então, assim, acho que quando a gente faz com amor A gente tem aquela sensação, assim É como um encontro Você tem um encontro, você vai ver aquela pessoa Dá aquele frio na barriga Meu encontro é com o público, é com a música Dá aquele frio na barriga Isso é importante É importante que dê O dia que não der mais é porque não faz mais sentido, né? É isso aí, Jorge Vamos um pouquinho mais de música Eu quero te ouvir cantando Eu quero mergulhar aí no rapper com você Jorge, do fator EG Trazendo pra nós essa modalidade bastante dinâmica Que é o hip hop Demorou, vou mandar um som aí Grilhões Dourados É a mais recente que eu fiz aí É isso Atenção, hein Na real, meus mano Pira na brisa do visionário Que diz que além de possível É necessário prosperar num instante Crescimento gritante Ostentar, incitar a inveja no semelhante Que ser alguém é ser além do convencional Acima da lei Acima do bem e do mal Se prolifera o discurso na bola de meia Onde impera a miséria É lançada a teia Aí já viu Efeito borboleta É sutil o veneno que a multidão alimenta E faz pensar que só tem satisfação no consumo Vagabundo na emoção perde o rumo O plano funciona, funciona com perfeição Marionete na vanguarda Guia a legião Homens de visão, faturando convictos Pensando em dígitos Manchando espíritos Por grifes, motores, cores, adereços Vão-se valores, ficam preços Grilhões dourados, irmãos iludidos Mas muitos serão chamados e poucos escolhidos É só moeda que cê quer Então pensa aí Qual o preço, quanto é Sua liberdade, seu caráter, sua fé Quanto é sua alma, quanto é É só moeda que cê quer Então pensa aí Qual o preço, quanto é Sua liberdade, seu caráter, sua fé Quanto é sua alma, quanto é A propaganda orienta A fé cega aumenta Na rua o clima esquenta E o sangue pavimenta A trilha do futuro homem feliz Que vai seguindo Conforme a cartilha que diz Pecado mortal é se dar por satisfeito Faltando um real Pro que você tem direito Tem que manter o foco E lembrar que a sequela na quebrada É nada mais que basta de guerra Pelo primeiro milhão Pelo sagrado cifrão Por devoção a mamão A ambição é um dom Que te faz querer Sempre mais do que tem E por que não Se o parâmetro é Samuel Klein com poder Vale um imortal se sentir E querer Esse carnaval conduzir Se dizer Referencial mas eu vi Se dizer Referencial mas eu vi Guerreiros com o coração de rei Se perderam entre o glamour E a insensatez Eis que o velho filme Reprisa com o novo elenco Devo dizer que digno De Hector Babenco É só moeda que cê quer Então pensa aí Qual o preço, quanto é Sua liberdade, seu caráter, sua fé Quanto é sua alma, quanto é É só moeda que cê quer Então pensa aí Qual o preço, quanto é Sua liberdade, seu caráter, sua fé Quanto é sua alma, quanto é São dourados os grilhões Certo mano? Se você é escravo do dinheiro Saiba que os grilhões são de ouro Mas você continua preso nele É isso Fator do EG É isso aí galera Fator do EG aqui no Passo Cultura Jorge manda super bem né E é engraçado É curioso que o ritmo Vai envolvendo a gente ali Depois nós vamos falar um pouquinho Da letra Mas antes disso Eu gostaria de falar Sobre os seus estudos Você está aí cursando A faculdade de psicologia Por que essa escolha? Por que essa escolha? A psicologia Não a palavra Mas o conceito de psicologia Acho que sempre esteve na minha vida Acho que desde criança Essa ideia de querer Entender um pouco as pessoas Aquela velha história de Freud Explica Eu sempre quis saber Quem é esse Freud? Você quer uma explicação É por que ele tanto sabe Freud explica Eu quero saber também E está aí Eu acho que sempre teve a ver comigo E a psicologia A palavra psicologia tem um peso Mas o conceito de psicologia Ele tem uma leveza É importante Eu sempre gostei disso E é isso Estou aí até hoje Eu te pergunto porque Não é convencional É a questão do estereótipo Um rapper Sentado na sala de aula De um curso de psicologia A gente já tem um formato aqui E o que é curioso na cultura Ou quando a gente fala de ser humano O ser humano Ele não está dentro de uma forma Ele é extremamente dinâmico Ele tem essa capacidade De nos surpreender Falando de música Voltando para a música O rapper Ele é muito mais do que o entretenimento Ele tem essa Ele nos possibilita a reflexão E retomando A ditadura Era um momento que se usava muito A música, a cultura, a arte Para fazer críticas Hoje o rapper ocupa Este papel também Tem esse papel Essa função também De criticar e levar a reflexão? Tem esse papel Como tem a questão da diversão Do entretenimento Rap é a música Antes de tudo O rap é a música Tem o protesto Tem a diversão Tem várias coisas Mas antes de tudo é a música A gente tem que pensar dessa forma Tem o ritmo O ritmo Tem a poesia As rimas que a gente faz Tem que ser bem elaborada Desde a ditadura Como você mesmo citou Na ditadura Tinha as músicas de protesto Mas tinha a música de diversão também Então dá para fazer Esse casamento Dá para se divertir E se tiver necessidade Por que não criticar? Por que não levar a reflexão? Sim, tem que ter Eu penso que não só no rap Como qualquer estilo musical Ou qualquer expressão artística Tem que ter uma posição Uma posição social Quem faz tem que ter Uma posição social Tem que ter uma bagagem social Tem que ter Tem que ter uma posição política até Quando eu digo posição política Eu não quero dizer um partido político Um candidato político Mas tem que ter uma posição sociopolítica O artista Que está em cima do palco Falando com quem está lá embaixo Ele é um formador de opinião Então ele tem que ter uma posição Por mais que ele esteja lá Para fazer as pessoas dançarem Ele tem que ter uma posição política Alguém vai ouvir o que ele tem a dizer E principalmente por causa Dessa arma poderosa Que é o microfone Tem um poder imenso Isso aqui é que nem o martelo do Thor Se a pessoa não conseguir Se não souber o que está fazendo Ele pesa A pessoa não consegue segurar E faz um estrago danado Ou Ou No nosso caso Como Ministério de Música Como artista Como representante Como aquele que difunde a cultura Também pode fazer um bem danado Quantas pessoas Conduzidas e acolhidas Através dessa Poderosa ferramenta Eu sou um deles Eu acho que se não existisse Essa ferramenta aqui Eu poderia muito bem Estar no crime hoje Porque as oportunidades São imensas Para o pessoal Da periferia Pessoal Da nossa geração Acesso às coisas erradas A gente tem muito As coisas certas Tem menos Quando a gente Escolhe Não sei por que razão Escolhe a opção certa A gente é privilegiado Eu tenho esse microfone hoje Mas poderia ser um revólver Poderia ser qualquer outra coisa Eu prefiro que seja o microfone Graças a Deus Graças Você tocou em um assunto agora Está aqui na pauta E aí acaba me ajudando A refletir Qual o papel Na sua visão Da cultura De maneira especial Da música Na vida dessa molecada Jorge É de extrema importância Isso É até redundante Falar É de extrema importância Mas de certa forma É precário Hoje é precário A cultura existe Existem pessoas fazendo Mas a mídia Divulga muitas outras coisas E a mídia tem um poder Incrível também Então a molecada Os meninos As meninas Hoje que tem muito apelo sexual Através da cultura Não necessariamente Através da mídia Então eu acho assim A cultura A cultura Ela deve ser buscada mais Deve ser mais divulgada Deve ser Mais acessível A molecada não sabe o que existe Existe cultura Existe opção Mas a molecada não sabe Poucas pessoas sabem Porque a mídia divulga muita coisa E pouca cultura É muito importante a cultura É porque tem um fator comercial por trás Exatamente Exatamente É aquilo que vende É aquilo que é consumido com facilidade Sim É o que vem fácil É o que vai fácil É o que vem Dura pouco Para vir outro Para substituir A cultura de consumo Podemos dizer que é isso A cultura de consumo O consumo alienado O consumo alienado As pessoas estão consumindo Muitas coisas rápidas Que vem um hoje Acaba Vem outro amanhã E a cultura tem que ser algo que dura Tem que durar Tem que prevalecer Tem que passar de pai para filho Sim Tem que virar estilo de vida Mesmo que passar de pai para filho Seja modificado Se transforme em outra coisa Mas que seja outro tipo de cultura Que seja para elevar o ser humano Para edificar o ser humano A partir do momento que você mostra uma música para um moleque hoje E ele se identifica com aquela música Se for ruim Ele será um adulto ruim Se for bom Ele vai ser um bom adulto O desafio de falar com o rapper É que assim Não esgota a comunicação Vai falando Vai viajando Isso é bom Isso é maravilhoso Jorge Falamos de cultura De juventude Manda música para essa molecada Vamos de música com o Jorge Demorou Hoje eu observo tudo com malícia Cada um conhece a própria dor e a delícia O que precisa O que tem Onde pisa O que instiga A raiz da cobiça É tudo no meu nome Para me adiantar Não vai e vem do corre Sinto arrepiar Quando certos manos me acompanham no olhar É forte minha fé Deus há de me livrar Eu nem esquento Descarto 100% Lá vai meu pensamento Há mil passou o tempo Questão de sentimento Se hoje eu tô melhor O caminho que eu trilhei Molhei com lágrimas e suor Quase nem fui notado Há pouco tempo No veneno escabelado Desorientado Foi cruel A fase que o espelho judiou Me mostrou A face do mais sofredor Sonhador Que castelou Tudo de bom logo ali Mas viu o sonho acabar E o pesadelo surgir Viu o céu desabar E viu o chão se abrir Viu quem amava chorar Viu o diabo sorrir Ao ponto de endoidar Sem um real pra rasgar Com tudo pra piorar Quando tem Na linha de frente O Zé Ninguém Pique tudo bem Enganando quem Assim De cabeça erguida Escondendo a tristeza Jorge, a letra é super espontânea, né? Você também compõe Sim, com certeza Qual o critério Pra composição Desse estilo musical? A verdade É a identificação O contexto onde Você tá inserido Influencia? Com certeza Com certeza Mas Acima de tudo Tem que ter poesia Acima de tudo Tem que criar Não é só ir jogando Verdade pra fora Jogando verdade pra fora Porque a verdade Às vezes não é bom ouvir, né? Não é agradável A gente tem que saber Falar a verdade Até saber Chocar De uma forma que a pessoa Ouça Entenda Raciocine É importante Quando a gente pega A caneta pra escrever Isso tem que ter Precisa de inspiração Vem de dentro pra fora Eu, sinceramente Deixa eu pensar Como eu vou falar isso Pra não falar besteira Mas eu não acredito Muito em inspiração Eu acredito Na teoria Do João Cabral De Melo Neto Que era o poeta da razão 90% é transpiração 10% é inspiração Quando chega um momento Que você já escreveu Tudo que você sabe Você já pensou Já pensou E falta aquele pedacinho Quando vem aquele pedacinho É a inspiração Mas eu acho Que tem que ser pensado Inspiração Você pode chegar A escrever Gravar Amanhã você vai ouvir Você fala não é isso Olha Isso que você está colocando É muito sério Porque assim Alguns compositores Com quem a gente convive Eles acreditam Que a composição Ela tem que vir De maneira passiva Lá Estou lá Tranquilo Sem muito trabalho Sem muito esforço E ela vem Ou no contexto Cristão católico A gente vai dizer Que é simplesmente Dom do Espírito Santo Quando eu digo Que é sério O que você está falando Porque você está Me orientando Dizendo que São duas situações A inspiração O dom Deus nos conduzindo Mas precisa ter trabalho Também Precisa ter esforço Também Eu acho que Para alguns funciona Eu até gostaria De ter inspiração Eu nunca tive De maneira passiva Nunca aconteceu De eu estar ali Tipo Estou fazendo alguma coisa Vem uma ideia Eu vou escrever isso aqui Que vai virar música Nunca aconteceu Eu queria que acontecesse Mas tem vez De eu pegar meu caderno Pegar a caneta E ficar ali uma hora Com a caneta na mão Esperando Pensando Pensando Escrevo a frase Não é essa sílaba Aqui Não vai dar legal Na batida Aqui Vou mudar Mas eu Não que a inspiração Não exista Eu posso dizer Que eu nunca tive Gostaria de ter Estou esperando Quando eu tiver Vou fazer mais música Em menos tempo Obrigado pela presença No Passo Cultura Eu que agradeço Foi muito agradável O nosso papo Foi muito bom Ouvir o seu som Que Deus abençoe Todos os seus projetos Na cidade de Imbuguaçu A gente sabe Da sua luta Da sua militância Na nossa cidade E o carinho Que você tem Com essa cidade Jorge Para esse ano de 2012 Quais são os seus projetos Onde nós te encontramos Deixa também um contato Para nós Projeto Primeiramente Lançar meu disco Espero terminar Está no forno já Na fase final Eu acho que até março Ele está pronto Vou fazer o pré-lançamento Lá no Imbuguaçu Na Universidade da Cidade E fazer shows Fazer participar de eventos E tem vários projetos Que você foi enumerar aqui E aí Estou no Imbuguaçu Posso dar o telefone 011 011 9176 4883 É só ligar E trocar uma ideia Deus abençoe Seus projetos Toda a sua caminhada artística E deixa para nós Um improviso Relacionado ao Passo Cultura É isso aí Improvisar Eu não sou improvisador Mas vamos lá Nem todo MC improvisa Não? Não É letra É escrever Mas eu brinco Mas nos dá esse presente aí Quem sabe É o momento Que você vai receber inspiração É você e o público Do Passo Cultura É isso aí galera Estou hoje aí Desde as 8 da manhã Na resposta de chegar aqui Trombau Padre Jean É isso mesmo Para mim é uma aventura Poder fazer uma preza Aqui no Passo Cultura Como eu já falei Para mim é emoção Eu não sou aquele Do dom da Inspiração Mas vamos nessa então Para você Para quem não me conhece Sou fator do EG Representante do Hip Hop Número 1 Do Imbuguaçu É isso mesmo Vamos lá então O que você vai receber